E aí pessoal, beleza? Niko Karlov quem está falando, sejam bem-vindos ao Niko Karlov Gamer, seu novo canal de gameplay no Youtube, canal oficial para live stream e gameplay do nosso zagueiro Pepe do Real Madrid e do goleiro Felipe Paredão no Bragantino atualmente, Bragantino. Ok pessoal, atendendo aí as solicitações enviadas por mensagem, eu não me lembro porque tenho recebido muitas mensagens esses dias, mas eu lembro que a pessoa pediu para fazer um gameplay de Geometry Dash, ok? Geometry Dash é um jogo no estilo arcade e aí você vai assumir diversas fórmulas, um cubo, você vai assumir uma bola ou até mesmo um OVNI em diferentes modos do jogo. Vamos começar com o modo 1 agora, partiu gameplay. Seguinte pessoal, o jogo é bem simplório e está disponível aí para os sistemas móveis também, tá? Para iOS e Android. No entanto, para esses sistemas os recursos são limitados. Já a versão PC conta aí com todos os recursos do game. Tem uma música de fundo que é bem legal de ouvir, tá? Não é chatona. E aí, os gráficos são bem simplório. É exatamente a proposta do jogo, é o desafio, tá? Conforme você vai avançando no jogo, a dificuldade vai aumentando. Meu cachorro lá embaixo disse que é verdade. E vamos ver aí quantas tentativas irei gastar para finalizar o modo 1 do jogo. O qual pretendo estar fazendo para vocês um vídeo por dia, um modo do jogo por dia. Claro, se eu conseguir fazer um por dia, né? Porque deve ter uns modos aí, casca dura. Vamos lá, segue com a gameplay. Ah, brincou, mano. Que zoeira, velho. Não, 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 não. Zoou porque eu apertei o botão, cara. Eu apertei o botão, cara. Não pode isso. Que coisa, cara. Bom, fazer de primeira também era muita pretensão, né? Vamos fazer de segunda, então. Vai. Vamos lá. E sobe a música. Vamos lá. Muda para o foguete. Estou indo resgatar lá o cara que ficou perdido em Marte. Vamos lá. Vamos lá. Ok, passando pelo portal, agora é onde começa uma das partes mais difíceis, tá? O que vai tornando o jogo mais difícil, além de que você não tem tempo, o jogo continua. Você vai ter que ir dando seus cliques. É que a mistura de cores parece que dá uma embaralhada aí na sua mente. Você fica meio... Sabe? Meio lock, velho. Vamos lá. Eu estou fazendo essa gameplay sem pegar aquelas estrelinhas lá, porque é só para ver como que é a parada. Opa, passei. Aí, consegui. Porra, que puta que pariu. Consegui com porra nenhuma. Caralho, quase que eu bato ali com o foguete, velho. Vamos lá. A música está chegando ao fim da nota. Eu creio que é o fim do modo. E é isso aí, pessoal. Modo 1 de Geometry Dash completo. Ok. Como eu não peguei as estrelinhas lá no caminho, tá? Aquelas moedas com as estrelas. Aqui embaixo não está completo com estrela. Mas foi na segunda tentativa. Tive ali 146 pulos e um tempo de 2 minutos e 40 segundos. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay de Geometry Dash. Ok. Foi uma solicitação feita no canal. Solicitação feita. Solicitação atendida. E espero que continue aí participando nas nossas redes sociais. E principalmente lá nos comentários dos nossos vídeos. Ok. Bom. Geometry Dash tem outros modos, tá, pessoal? Olha só. Eu dei uma treinada aqui no mapa Back on Track. E avancei só 24%, tá? Este daqui vai ser o próximo vídeo. Tem outros mapas. Eu não vou mostrar tudo. Deixa como surpresa para vocês. O jogo custa R$8,00 e alguma coisa. R$9,00 lá na Steam. E aí você também pode baixar para iOS. E também para o sistema Android. No entanto, as versões móveis são com recursos limitados. Ok? Niko Karlov com vocês. Falou! Falou! E aí você também pode baixar para o nosso canal. E aí você também pode baixar para os seus cursos.